Desencantos Fantasia dramática de Machado de Assis Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão no domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Akin Dino Bocaiuba Clara de Souza, lido por Leny Luiz de Mello, lido por Otávio Pedro Alves, lido por Vicente Primeira parte em Petrópolis Um jardim, terraço no fundo Cena 1 Gusta crer o que me diz? Pois deveras, saiu aborrecido do baile? É verdade Dizem, entretanto, que esteve animado? Esplêndido Esplêndido, sim Maravilhoso Essa é pelo menos a opinião geral Se eu lá fosse, estou certa de que seria a minha Pois eu lá fui e não é essa a minha opinião É difícil de contentar nesse caso Ou não Então as suas palavras são um verdadeiro enigma? Enigma de fácil decifração Nem tanto Quando se dá preferência a uma flor A violeta, por exemplo Todo jardim onde ela não apareça Embora esplêndido É sempre incompleta Faltava, então, uma violeta nesse jardim? Faltava Compreende agora? Um pouco Ainda bem Venha sentar-se neste banco de relva A sombra desta árvore copada Nada lhe falta para compor um idílio Já que é dado a esse gênero de poesia Tinha, então, muito interesse em ver lá essa flor? Tinha Com a mão na consciência, falo-lhe a verdade Essa flor não é uma predileção do espírito É uma escolha do coração Vejo que se trata de uma paixão Agora compreendo a razão por que não lhe agradou o baile E o que era enigma Passa a ser a coisa mais natural do mundo Está absolvido do seu delito Vem ver que tenho circunstâncias atenuantes a meu favor Então, o senhor ama? Loucamente E como se pode amar aos 22 anos? Com todo o ardor de um coração cheio de vida Na minha idade, o amor é uma preocupação exclusiva Que se apodera do coração e da cabeça Experimentar outro sentimento, que não seja esse Pensar em outra coisa, que não seja o objeto escolhido pelo coração É impossível Desculpe se lhe falo assim Pode continuar Fala com um entusiasmo tal Que me fez parecer estar ouvindo algumas das estrofes do nosso apaixonado Gonzaga O entusiasmo do amor é porventura o mais vivo e ardente E por isso, o menos duradouro É como a palha que se inflama com intensidade Mas que se apaga logo depois Não aceito a comparação Pois Deus havia de inspirar ao homem esse sentimento Tão suscetível de morrer assim De mais, a prática mostra o contrário Já sei Vem falar-me de Heloísio e Abelardo Piram e Tisbe E quanto exemplo a história e a fábula nos dão Esses não provam Mesmo porque são exemplos raros É que a história os aponta Fogo de palha Fogo de palha e nada mais Pesa-me que de seus lábios saiam essas palavras Por quê? Porque eu não posso admitir a mulher Sem os grandes entusiasmos do coração Chamou-me a pouco de poeta Com efeito Eu assemelho-me por esse lado Aos filhos queridos das musas Esses imaginam a mulher Um ente intermediário que separa os homens dos anjos E querem na participante das boas qualidades de uns e de outros Dir-me-á que se eu fosse a geota Não pensaria assim Eu responderei que não são os agiotas Os que têm razão neste mundo Isso é que é ver as coisas através de um vidro de cor Diga-me Sente deveras o que diz a respeito do amor? Ou está fazendo uma profissão de fé de homem político? Penso e sinto assim Dentro de pouco tempo verá que tenho razão Razão de quê? Razão de chamar fogo de palha O fogo que lhe devora o coração Espero em Deus que não Creia que sim Falou-me há pouco em fazer um idilho E eu estou com desejo de compor uma odissáfrica A que respeito? Respeito à crueldade das violetas E depois ia atirar-se à torrente do Itamaraty? Ah, como anda atrasado do seu século Ou adiantado Adiantado? Não creio Voltaremos nós à simplicidade antiga? Oh, tinha razão aquela pobre poetisa de lésbios Em atirar-se às ondas Encontrou na morte o esquecimento das suas dores íntimas De que lhe servia viver amando sem esperança Dou-lhe de conselho que perca esse entusiasmo pela antiguidade A poetisa de lésbios quis figurar na história com uma face melancólica Atirou-se de Leucate Foi cálculo e não virtude Está pecando, minha senhora Por blasfemar do seu ídolo? Por blasfemar de si Uma mulher nas condições da décima musa nunca obra por cálculo E vossa excelência, por mais que não queira Deve estar nas mesmas condições de sensibilidade que a poetisa antiga Bem como está nas de beleza Cena 2 Boa tarde, minha interessante vizinha Sr. Luiz de Mello? Faltava o primeiro folgazão de Petrópolis, a flor da imigração Nem tanto assim Estou encantada por ver assim a meu lado os meus dois vizinhos O da direita e o da esquerda Estavam conversando, era segredo? Oh, não O Sr. Luiz de Mello fazia-se um curso de história Depois de ter feito outro de botânica Mostrava-me a sua estima pela violeta e pela safo E que dizia a respeito de uma e de outra? Erguia-as as nuvens Dizia que não considerava jardim sem violeta E quanto ao salto de Leucati, batia palmas com verdadeiro entusiasmo E ocupava a vossa excelência com essas coisas? Duas questões banais Uma não tem valor moral, outra não tem valor atual Perdão O Sr. chegava quando eu ia concluir o meu curso botânico e histórico Ia dizer que também detesto as parasitas de todo gênero E que tenho asco aos estriões de Atenas Terão estas duas questões valor moral e atual? Confesso que não compreendo Diga-me, Sr. Pedro Alves Foi a partida de ontem à noite? Foi, minha senhora Divertiu-se? Muito Lancei e joguei a fartar E quanto a doces, não enfardei mal o estômago Foi uma deslumbrana de função Ah, notei que não estava lá Uma maldita enxaqueca reteve-me em casa Maldita enxaqueca Consola-me a ideia de que não fiz falta Como? Não fez falta? Cuido que todos seguiram o seu exemplo E que dançaram e jogaram a fartar Não enfardando mal o estômago quanto a doces Deu um sentido demasiado literal às minhas palavras Pois não foi isso que me disse? Mas eu queria dizer outra coisa Ah, isso é outro caso Entretanto, acho que é dado a qualquer divertir-se ou não num baile E por consequência, dizê-lo A qualquer, dona Clara Aqui está o nosso vizinho Que acaba de me dizer que se aborreceu no baile Consigo Ah Alto De fato, eu o vi entrar e sair pouco depois com ar assustadíssimo e penalizado Tinha de ir tomar chá em casa de um amigo e não podia faltar Ah, foi tomar chá Entretanto, correram certos boatos depois que o senhor saiu Boatos? É verdade Houve quem se lembrasse de dizer que o senhor saíra logo por não ter encontrado da parte de uma dama que lá estava O acolhimento que esperava Olhando para Luiz Ah Oh, isso é completamente falso Os maldizentes estão por toda a parte, mesmo nos bailes E desta vez não houve tino na escolha dos convidados Também é verdade Baixo a Clara Recebeu meu bilhete Depois de um olhar Como é bonito o pôr do sol Vejam que magnífico espetáculo É realmente encantador Não é feio Tem mesmo alguma coisa de grandioso Vão ao terraço Que colorido e que luz Acho que os poetas têm razão de celebrarem esta hora final do dia Minha senhora, os poetas têm sempre razão E quem não se extasiará diante deste quadro? Ah O que é? É o meu leque que caiu Vou mandar apanhá-lo Como apanhar? Vou eu mesmo Ora, tinha que ver Vamos para a sala E eu mandarei buscá-lo Menos isso Deixe-me agora de trazer-lhe o leque Se consente Eu faço concorrência ao desejo do senhor Pedro Alves Mas então apostaram-se? Mas se isso é um desejo de nós ambos Decida Então o senhor quer ir? Ah, Pedro Alves Não vê que espero a decisão? Mas a ideia é minha Entretanto, Deus me livre de dar-lhe motivo de queixa Pode ir Não espero mais nada Cena 3 Este nosso vizinho tem uns ares de superior que me desagradam Pensa que não compreendia a alusão da parasita e dos estriões? O que não me fazia conta era desrespeitar a presença de Vossa Excelência Mas não faltam ocasiões para castigar-me insolente Não lhe acho razão para falar assim O senhor Luiz de Mello é um moço de maneiras delicadas E está longe de ofender a quem quer que seja Muito menos a uma pessoa que eu considero Acha? Acho sim Pois eu não São modos de ver Tal seja o ponto de vista em que Vossa Excelência se coloca Calma, meu olhar apanha um encheio e diz-me que ele merece bem uma lição Que espírito belicoso é esse? Este espírito belicoso é o ciúme Eu sinto ter por concorrente a este vizinho que se antecipa a visitá-la E a quem Vossa Excelência dá tanta atenção Ciúme Ciúme sim O que me respondeu Vossa Excelência a pergunta que lhe fiz sobre o meu bilhete? Nada Absolutamente nada Talvez nem o lesse Entretanto eu pintava-lhe nele o estado do meu coração Mostrava-lhe os sentimentos que me agitam Fazia-lhe uma autópsia Era uma autópsia que eu lhe fazia de meu coração Pobre coração Tão mal pago dos seus extremos E entretanto tão pertinaz em amar Parece-me bem apaixonado Devo considerar-me feliz por ter perturbado a quietação do seu espírito Mas a sinceridade nem sempre é companheira da paixão Raro se aliam, é verdade? Mas desta vez é assim A paixão que eu sinto é sincera E pesa-me que meus avôs não tivessem uma espada para eu sobre ela jurar Isso é mais uma arma de galantaria que um testemunho de verdade Deixe antes que o tempo ponha em relevo os seus sentimentos O tempo Há tanto que me diz isso Entretanto continua o vulcão em meu peito E só pode ser apagado pelo orvalho do seu amor Estamos em pleno outeiro As suas palavras parecem um mote glosado em prosa A sinceridade não está nessas frases gastas e ocas Meu bilhete, entretanto, é concebido em frases bem tocantes e simples Com franqueza, eu não li o bilhete Deveras? Deveras Tomando o chapéu Com licença Onde vai? Não compreende que quando digo que não li o seu bilhete É porque quero ouvir da sua própria boca as palavras que nele se continham Como? Será por isso? Não acredita? É capricho de moça bonita e nada mais Capricho sem exemplo Dizia-me então Dizia-lhe que com um espírito vacilante como Baixão prestes a sussobrar Eu lhe escrevia à luz do relâmpago que me fuzila na alma Aclarando as trevas que uma desgraçada paixão aí me deixa Pedi-lhe a luz dos seus olhos sedutores Para servir de guia na vida E poder encontrar sem perigo o porto de salvamento Tal é no seu espírito a segunda edição de minha carta As cores que nela empreguei são a fiel tradução do que sentia e sinto Está pensativa? Penso em que, se me fala a verdade A sua paixão é rara e nova para esses tempos Rara e muito rara Pensa que eu sou lá desses que procuram vencer pelas palavras melífluas e falsas Sou rude, mas sincero Apelemos para o tempo É um juiz tardio Quando a sua sentença chegar, eu estarei no túmulo e será tarde Vem agora com ideias fúnebres Eu não apelo para o tempo O meu juiz está em fase de mim E eu quero já beijar antecivadamente a mão Que há de lavrar a minha sentença de absolvição Quer beijar-lhe a mão Clara sai Ouça, ouça Cena 4 Sol Fugiu Não tarda ceder Ah, meu adversário Dona Clara Foi para outra parte do jardim Bom, vai sair Disse-me que o fizesse esperar E eu estimo bem estarmos a sós porque tenho de lhe dizer algumas palavras As ordens Posso ser-lhe útil? Útil a mim e a si Eu gosto das situações claras e definidas Quero poder dirigir a salve e seguro o meu ataque Se lhe falo deste modo É porque, simpatizando com as suas maneiras Desejo não trair a uma pessoa A quem me ligo por um vínculo secreto Vamos ao caso É preciso que me diga quais as suas intenções Qual o seu plano de guerra Assim cada um pode atacar por seu lado a praça E o triunfo será do que melhor tiver empregado seus tiros Aqui vem essa belicosa parábola Não compreende? Tem a bondade de ser mais claro Mais claro ainda? Pois serei claríssimo A viúva do coronel é uma praça sitiada Por quem? Por mim, confesso E afirmo que por nós ambos Informaram no mal Eu não faço a corte à viúva do coronel Creio em tudo quanto quiser Menos nisso A sua simpatia por mim vai até desmentir as minhas acessões? Isso não é discutir Deveras? Não faz corte a nossa interessante vizinha? Não As minhas atenções para com ela não passam de uma retribuição A que, como homem delicado, não me poderia furtar Pois eu faço Seja-lhe para bem Mas aqui vem isso Há coisa alguma Desde que minha fiança não ter a menor intenção oculta nas suas atenções A explicação está dada Quanto a mim, faço-lhe a corte E digo-o bem alto Apresento-me candidato no seu coração E para isso mostro títulos valiosos Dirão que sou presoído Podem dizer o que quiser Desculpe a curiosidade Quais são esses títulos? A posição que a fortuna me dá Um físico que pode se chamar belo Uma coragem capaz de afrontar todos os muros e grades possíveis e imagináveis E para coroar a obra, uma descrição de pedreiro livre Só? Acha pouco? Acho Não compreendo que haja precisão de mais títulos além destes Pois há Essa posição, esse físico, essa coragem e essa descrição São de certo apreciáveis Mas duvido que tenham valor diante de uma mulher de espírito Se a mulher de espírito for da sua opinião? Sem dúvida alguma que há de ser Mas continue, quero ouvir o fim do seu discurso Onde fica no seu plano de guerra, já que aprecia este gênero de figura? Onde fica, digo eu, o amor verdadeiro, a dedicação sincera, o respeito, filho de ambos E que essa dona clara sitiada deve inspirar? A corda em que acaba de tocar está desafinada há muito tempo e não dá som O amor, o respeito e a dedicação Se o não conhecesse, diria que o senhor acaba de chegar do outro mundo Com efeito Pertenço a um mundo que não é absolutamente o seu Não vê que tem um ar de quem não está em terra própria E fala com uma variedade da espécie? Já sei Pertence à esfera dos sonhadores e dos visionários Conheço boas somas de seus semelhantes Que me tem dado bem boas horas de riso e de satisfação É uma tribo que se não acaba, pelo que vejo Ao que parece, não? Mas é evidente que perecerá Não sei Se eu quisesse concorrer ao bloqueio da praça em questão Era azada ocasião para julgarmos do esforço recíproco E vermos até que ponto a ascendência do elemento positivo Exclui a influência do elemento ideal Pois experimente Não Disse-lhe já que respeito muito a viúva do coronel Estou longe de sentir por ela a paixão do amor Tanto melhor Sempre é bom não ter pretendentes para combater Ficamos amigos, não? De certo Se eu vencer, o que dirá? Direi que há certos casos em que com toda satisfação se pode ser padrasto E direi que esse é o seu caso Oh, se a Clarinha não tiver outro padrasto senão eu? Cena 5 Estimo bem vê-los juntos Discutimos Aqui tem o seu leque Está intacto Meu Deus, que trabalho que foi tomar Agradeço-lhe do íntimo É uma prenda que tenho em grande conta Foi-me dado por minha irmã Matilde Em dia de anos meus Mas tenha cuidado Não aumente tanto a lista das minhas obrigações A dívida pode engrossar e eu não terei por fim com o que solvê-la De que dívida me fala? A dívida aqui é minha Dívida perene Que eu mal amortizo por uma gratidão sem limite Posso eu pagá-la nunca? Pagar o quê? Pagar essas horas de felicidade calma Que a sua graciosa urbanidade me dá E que constituem os meus fios de ouro no tecido da vida Reclama minha parte nesta aventura Meu Deus, declaram-se injusta Não vejo senão quebrarem lanças em meu favor Cavaleiros, ânimo A liça está aberta E a castelã espera o reclamo do vencedor Oh, a castelã pode quebrar o encanto do vencedor Desamparando a galeria E deixando-o só com as feridas abertas no combate Tão pouca fé o anima? Não é a fé das pessoas que me falta Mas a fé da fortuna Fui sempre tão mal-aventurado Que nem tento acreditar por um momento na boa sorte Isso não é natural no cavaleiro cristão O cavaleiro cristão está prestes a morar Oh! O sol do oriente aquece os corações Ao passo que o de Petrópolis esfria-os Estude antes o fenômeno E não vá sacrificar a sua consciência Mas na realidade Tem sempre encontrado a derrota nas suas pelejas? A derrota foi sempre a sorte das minhas armas Será que elas sejam mal temperadas? Será que eu não as manejo bem? Não sei É, talvez uma e outra coisa Também pode ser Duvido Duvida? E sabe quais são as vantagens de seus vencedores? Demais até Procure alcançá-las Menos isso Quando dois adversários se medem As mais das vezes o vencedor E sempre aquele Que a elevada qualidade de tolo Reúne uma sofrível dose de presunção A esse As palmas da vitória A esse é a boa fortuna da guerra Quer que eu emite? Disse as mais das vezes Confessa, pois, que há exceções For absurdo negá-las Mas declaro que nunca as encontrei Não deve desesperar Porque a fortuna aparece Quando menos se conta com ela Mas aparece às vezes tarde Chega quando a porta está cerrada E tudo que nos cerca é silencioso e triste Então a peregrina demorada Entra como uma amiga consoladora Mas sem os entusiasmos do coração Sabe o que o perde? É a fantasia A fantasia? Não lhe disse há pouco Que o senhor via as coisas Através de um vidro de cor? É o óculo da fantasia Óculo brilhante Mas mentiroso Que transtorna o aspecto Do panorama social Que faz vê-lo pior do que é Para dar-lhe um remédio Melhor do que pode ser Bravo Deixe-me, vossa excelência Beijar-lhe a mão Por quê? Pela lição que acaba Lhe dar ao senhor Luiz de Mello Ah, porque o acusei de visionário Nosso vizinho carece De quem ele fale assim Perder-se-á Se continuar a viver No mundo abstrato Das suas teorias platônicas Ou por outra E mais positivamente Vossa excelência mostrou-lhe Que acabou o reinado Das baladas e da pasmaceira Para dar lugar ao império Dos homens de juízo E dos espíritos sólidos Vossa excelência Toma então o partido Que me é adverso Eu não tomo partido nenhum Entretanto abriu brecha Aos assaltos do senhor Pedro Alves Que se comprasa Em mostrar-se espírito sólido E homem de juízo E de muito juízo Pensa que eu adoto O seu sistema de fantasia E por assim dizer De choradeira Nada O meu sistema É absolutamente oposto E emprego os meios bruscos Por serem os que estão de acordo Com o verdadeiro sentimento Os da minha têmpera São assim E o caso é que são felizes Muito felizes Temos boas armas E manejamos-las bem Chame a isto Toleno e presunção Pouco nos importa É preciso que os vencidos Tenham um desafogo A Luís de Mello O que diz a isto? Digo que estou muito fora Do meu século O que fazer contra adversários Que se contam em grande número Número infinito A admitir a versão Dos livros santos Mas realmente Não vejo que pudesse Responder com vantagem E vossa excelência Sanciona a teoria contrária A castelã não sanciona Anima os lidadores Animação negativa para mim Vossa excelência Dê-me licença Onde vai? Tenho uma pessoa Que me espera em casa Vossa excelência Janta seis O meu relógio Marca cinco Dá-me este primeiro Quarto de hora? Com pesar Mas não quero tolhê-lo Não falte Volto já Cena seis Estou contentíssimo Por quê? Porque lhe demos uma lição Ora, não seja mal Mal? Eu sou bom até demais Não vê como ele me provoca A cada instante? Mas quer que lhe diga uma coisa? É preciso acabar Com essas provocações contínuas Pela minha parte Nada há Sabe que sou sempre procurado Na minha gruta Ora, não se toque impunemente No leão Pois seja leão Até a última Seja magnânimo Leão apaixonado E magnânimo? Se fosse por mim só Não duvidaria Perdoar Mas diante de vossa excelência Por quem tenho presa a alma É virtude superior Às minhas forças E entretanto Vossa excelência Se obstina-se em achar-se razão Nem sempre Mas vejamos Não é exigência minha Mas eu desejo E imploro Uma decisão definitiva Da minha sorte Quando se ama Como eu amo Todo paliativo É uma tortura Que se não pode sofrer Com que fogo se exprime Que ardor Que entusiasmo É sempre assim Zombeteira Mas o que quer então? Franqueza Mesmo contra os seus interesses? Mesmo Contra tudo Reflita Prefere a dubiedade Da situação Uma declaração franca Que lhe vá destruir As suas mais queridas ilusões? Prefiro isso A não saber Se sou amado ou não Admiro a sua força d'alma Eu sou o primeiro a admirar Desesperou alguma vez Da sorte? Nunca Pois continue a confiar nela Até quando? Até um dia Que nunca há de chegar Que está Muito breve Oh meu Deus Admirou-se? Assusto-me com a ideia Da felicidade Deixe-me beijar a sua mão A minha mão vale bem Dois meses de espera E receio Não vale? Enfiado Vale Sem reparar Pode beijá-la É o penhor dos esponsais Consigo Fui longe demais Alto Beijando a mão de Clara Este é o mais belo dia de minha vida Cena 7 Entrando Ah Chegou a propósito Dou-lhe parte do meu casamento Com o senhor Pedro Alves O mais breve possível Os meus parabéns a ambos A resolução foi um pouco súbita Mas nem por isso deixa de ser refletida Súbita de certo Porque eu não contava com uma semelhante declaração neste momento Quando são os disposórios? Pelos fins do verão Não, meu amigo? Com importância Sim Pelos fins do verão Faz-nos a honra de ser uma das testemunhas? Isso é demais Desculpe-me, mas eu não posso Vou fazer uma viagem Até onde? Pretendo abjurar em qualquer cidade mourisca E fazer depois a peregrinação da Meca Preenchido este dever de um bom maonetano Irei entre as tribos do deserto Procurar a exceção que não encontrei ainda no nosso clima cristão Tão longe, meu Deus! Parece-me que trabalhará de balde Vou tentar Mas tenta um sacrifício Não faz mal? Aclara Baixo Está doido Mas virá despedir-se de nós? Sem dúvida Baixo a Pedro Alves Curvo-me ao vencedor Mas consola-me a ideia de que, contra as suas previsões, paga as despesas da guerra Alto Vossa Excelência, dame licença Onde vai? Retiro-me para casa Não fica para jantar? Vou aprontar a minha bagagem Leva a lembrança dos amigos no fundo das malas, não? Sim, minha senhora Ao lado de alguns volumes de Alphonse Carr Fim da parte 1 O lado de alguns volumes de Alphonse Carr